E aí vou entrar um pouco na questão do coletivo de mulheres, né, que aí eu vou aprofundar um pouco mais a tarde e depois no grupo. E me avisa com 12 minutos, tá, Gadenia? Tá? 12 minutos da minha vida para eu poder concluir, porque você sabe que eu falo demais. Eu falo com a boca e com as mãos e com os braços e com o cabelo e com tudo, tá? Mas, de qualquer forma, o tempo é um só, tá? Primeiro assim, ó, por que que a gente decidiu, nasce muito tempo atrás, organizar coletivos, né? E coletivos, ele é formado para debater, para aprofundar, para propor sobre uma determinada política. Porque a direção como um todo, ela não dá conta de todos os temas que a gente, que o sindicato precisa aprofundar. A direção não dá conta. Não importa se é uma direção de oito pessoas, de dez, de doze, ou de quinze, ou de vinte, ou de trinta e um, como é na CNTE. Nós somos trinta e um diretores. Mas a gente não dá conta do conjunto da direção, entendeu? De fazer o debate e de aprofundar todos os temas. Por isso que nós temos, e vocês também devem ter aqui no Sindicato, né? A direção organizada por secretaria, né? Tem secretaria específica. Mas, além da secretaria, a gente amplia a participação da categoria, a participação das pessoas para ajudar a elaborar a política. E é por isso que nós temos, na CNTE, doze coletivos. Doze coletivos. Alguns coletivos são ligados diretamente com uma determinada secretaria e outros não. Temos coletivos que não têm secretaria, mas que estão subordinados à secretaria-geral, à presidência e vão tocando a política específica. Então, nós temos, de mulheres, temos uma secretaria de mulheres, nós temos uma secretaria LGBT, a secretaria que tem o coletivo, a secretaria de direitos humanos com o coletivo LGBT. Quem participa dos coletivos da CNTE é quem o sindicato mandar. Então, é uma representação por sindicato. Nós temos 50 sindicatos filiados, cada sindicato, cada vez que tem reunião de um determinado coletivo, ela manda as pessoas para participar da reunião. Então, nós temos mulheres LGBT, temos o chamado da Alvane Lelis, que é de combate ao racismo, que é a IEDA, que temos a secretaria e o coletivo, temos o coletivo da juventude, que nós não temos secretaria de juventude ainda na CNTE, mas temos um coletivo que se reúne também periodicamente, que faz encontro, que faz atividades em nível nacional. Nós temos o coletivo de formação sindical, que é o que eu ligado à minha secretaria de formação, então, ela é formada pelos secretários de formação dos sindicatos, que a gente também se reúne periodicamente e pensa na política de formação da CNTE. Nós temos de comunicação, está ligado à secretaria de comunicação, nós temos secretaria de aposentados, porque nós também temos a secretaria, que temos o coletivo de aposentados, nós temos do indígenas, nós temos um coletivo de professores indígenas, e nós temos em vários estados da federação de educação indígena, e a gente precisa discutir algumas questões específicas da educação indígena e dos trabalhadores de educação indígena, por isso que nós temos um coletivo indígena, apesar de a gente não ter secretaria de indígena. Nós temos de funcionários de escola, está ligado diretamente à secretaria de funcionários, nós temos um coletivo dos municipais, que nós temos uma secretaria e também temos coletivos, e temos o coletivo jurídico da CNTE, que é composto pelos advogados das entidades filiadas. Quando eu tenho um tema específico em nível nacional, que precisa de ação judicial, que precisa de uma apuração no judiciário, aí a gente tem o único coletivo jurídico da CNTE para tirar as ações unificadas em todos os estados como é que a gente atua. E temos um outro grupo que não tem secretaria, mas tem um departamento, mas ele atua no coletivo, que é dos especialistas em educação, supervisores, orientadores, administradores escolares, pedagogos, coordenação pedagógica, pessoal, mais de apoio ao professor, e seria um departamento de especialistas que funciona basicamente como coletivo. Então, nós temos todos esses e todos eles têm uma reunião anual, no mínimo, no mínimo, e a cada três anos faz um encontro nacional mais ampliado de mais tempo. Bom, cada um, depois eles vão falar um pouco o que faz o coletivo de cada um deles, e eu vou falar um pouco do coletivo de mulheres. Por que que uma confederação que representa mais de 4 milhões de trabalhadores de educação, e que 82% são mulheres, precisa ter um coletivo de mulheres? É para fazer uma contradição, né? Se nós somos uma confederação, em que a nossa categoria de educação básica, a última pesquisa que a gente tem, faz uns 7, 8 anos, 82% são mulheres que atuam na educação básica, seja da parte dos professores, seja da parte também dos funcionários. Isso como funcionário, talvez, se tivesse uma pesquisa específica, deve saber se o percentual de homens seria um pouquinho da maior. A nossa, mesmo sendo 88% de mulheres, nós temos um coletivo de mulheres. Por quê? Porque nós estamos vivendo num país machista, muito machista. Muito machista. E na educação não é diferente. Na educação não é diferente. Se vocês percebem, se vocês percebem, quem ocupa a função de direção de escola, vocês, se fizer o levantamento na rede, eu não tenho esse levantamento. Eu acho que a grande maioria ainda são homens. Os espaços de poder na educação básica, de gestão e de poder na educação básica, a gente é o espaço de homens, é o espaço de mulheres. Na grande maioria. Dificilmente você encontra numa prefeitura uma secretária de educação. Aqui sim. Que bom. Que bom que aqui sim. Mas na grande maioria dos municípios é um secretário de educação. Na grande maioria dos estados é o secretário de educação. Não é a secretária de educação. Então, grande maioria é isso. É isso que está colocado. Então, a gente precisa pensar que tipo de temas que a gente vai desenvolver com essas mulheres, especialmente para ocupar com os espaços de poder. O que é isso que a gente precisa fazer quanto mulheres? Não basta a gente ser a maioria de mulheres na educação, se a gestão da educação é toda pensada pelos homens. Os homens pensam de acordo com aquilo que eles foram educados e aquilo que eles pensam como homens e não como mulheres. A outra é a questão de preparar, de empoderar as mulheres para ocupar esses espaços de poder. que não é assim fácil. Agora é você que vai. Você aqui no Cidúdo tem duas mulheres empoderadas. Temos Ana Cristina, que é a Gandélia, que são pessoas que estão mais tempo à frente do sindicato. Portanto, quanto mais tempo de militância, mais empoderamento você tem. Outras companheiras que estão na direção estão sendo empoderadas a cada etapa de formação, a cada atividade a gente aprende mais. Vocês aqui nesse processo de representante de escola estão sendo empoderadas e empoderados para ir assumindo as tarefas mais altas. Que sabem chegar na direção da escola, chegar depois na direção do sindicato e fazer todo esse processo de renovação e de mais pessoas envolvidas com o processo de direção. Junto com isso, também, nós temos que pensar, acho que a mesa anterior falou um pouquinho disso, da gente, como mulher, para mais espaços na política também. Mais espaço na política. dos 27 governadores, quantas mulheres são governadoras? Uma. Apenas uma mulher governadora. Adorei o governador nova. No Senado, 13% das cadeiras no Senado são mulheres. 15% na Câmara são mulheres. Nós somos 52,5% de eleitoras. O eleitorado brasileiro, 52% são mulheres e nós só temos 15% de cadeiras no Congresso Nacional. Por isso que a gente precisa pensar, também, como que a gente ocupa os espaços de poder no legislativo e no executivo. é tarefa nossa ajudar a pensar nisso. É tarefa nossa ajudar a pensar. Não adianta a gente só ficar reclamando, entendeu? Só ficar reclamando que não tem mulher que não tem se a gente não for. Eu acho que tem um desafio todo o que vem, nas eleições municipais do que vem, é um desafio para vocês, para este coletivo de categoria trabalhadores de educação, pensar se não vai lançar candidatas candidatas a vendedoras. Além do de candidatos também. Por que é importante vocês pensarem nisso? Não só pelo fato de ser mulher, que toda a vida profissional de vocês faça na câmara de vendedores. Faça lá pela câmara. E vocês tem que ter alguém que tenha a formulação e a vivência da luta que vocês fazem. eu quero dizer que para mim foi muito importante quando vocês abriram aqui hoje com o vídeo que foi passado aqui no início da luta que vocês têm este ano nos animam a lutar cada vez mais. Além de alguns temas, faltou um minuto aqui que vou terminar, tá? Além de alguns temas que a gente precisa debater. A questão da violência das mulheres, a questão do feminicídio, nós precisamos discutir isso. além de como se aplica a criminalia da penha, a questão da delegacia da mulher, não adianta você apanhar em casa e depois você vai na delegacia e encontrar um homem, entendeu? Para se receber. É diferente o recebimento de homens do recebimento de uma mulher. Porque nós precisamos pensar que um coletivo ele precisa pensar nas políticas para o sindicato nas políticas para a organização sindical, para a categoria, para a escola e para a sociedade. E daquilo que a gente pensa não tem que transformar em leis na Câmara de vereadores. Tem muitas leis de proteção que precisam ser colocadas se transformadas em lei. Não só livre nacional como revista do órfão e livre de escola. Então, essa é a nossa tarefa entre o coletivo da mulher. E só para registrar aqui, nós temos uma, a gente elabora uma revista anual, revista Mátria. Aqui tem vários temas de debate, aqui tem atividade para fazer na escola e isso aqui prepara para o dia 8 de março de Internacional da Mulher. É um processo de debate na escola para nos organizar e participar com todas as mulheres em todas as manifestações do dia 8 de março. Não é um dia de festa, é um dia de luta, é um dia de ir para a rua. Por isso, essa nossa revista para a gente dita todo ano é a de todos. Você está aí. Forte abraço, vou dar um grupo para a parte para o dia 8 de março. e aí para o dia 8 de março. E aí e aí Obrigado.